Música Polícia Rodoviária Federal registra aumento no número de acidentes nas rodovias que cruzam o Acre. O ponto positivo é que em 60% dos acidentes não houve vítima fatal. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, entre o sábado após o Natal, o dia 27, e a quinta-feira, dia 1º, em todas as rodovias do país, houve queda de 47% no índice de acidentes graves, ou seja, aqueles onde há ao menos um ferido grave ou um óbito. Apesar da redução, 127 pessoas morreram nas estradas nesse feriado. 1.592 ficaram feridas em 2.135 acidentes. No ano novo, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização de combate à embriaguez, justamente pela característica das festas de Réveillon. Somente nas rodovias federais, 822 pessoas foram flagradas dirigindo alcoolisadas. A cada 53 testes de bafômetro, um condutor foi autuado ou preso. No Acre, a quantidade de acidentes aumentou entre o dia 30 de dezembro e 1º de janeiro, em comparação com o período anterior. Em 2013, houve três acidentes e em 2014, para 2015, foram registrados cinco acidentes, sendo dois com vítimas feridas com gravidade. Segundo a PRF, apesar do aumento na quantidade dos acidentes, 60% deles foram sem vítimas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho